Todo brasileiro minimamente bem informado sabe o quanto é ruim morar no Brasil, afinal somos a centésima economia mais livre do mundo, caímos uma posição, mas por incrível que pareça ainda existem países piores que o Brasil, como Cuba, Venezuela, Equador e Argentina. Esse último é o que eu vou falar nesse vídeo. O governo da Argentina teve a proeza de cometer os piores erros possíveis e imagináveis que você pode cometer em um país, a começar pela estatização de empresas de petróleo, que é um desastre completo, um retrocesso, controle da compra e venda de dólares, fazendo os argentinos armazenarem cerca de 40 bilhões de dólares em suas casas, fugindo do peso que está extremamente desvalorizado, porque nem a inflação, o índice de inflação eles não querem admitir, estão dizendo que tem uma inflação de 10%, sendo que na verdade vai chegar a 30%, e agora iniciaram aí a segunda fase do pior erro de todos, que é o tabelamento de preços. Toda vez que você quer controlar a economia, tabelar preços, você vai promover escassez, falta de produtos e serviços. E é o que já acontece na Argentina, já tem falta de produtos nas prateleiras. Qualquer um que viva na Argentina e conheça a Argentina sabe disso. E depois eu ainda sou obrigado a ler que a Cristina Kirchner e a Dilma Rousseff, duas completas ignorantes, ou seriam cínicas, vão debater por que as empresas brasileiras estão fugindo da Argentina. Não só as brasileiras, como todas. Por que será? Será que são ignorantes ou cínicas? E agora o óbvio aconteceu. O Google não vai pagar mais desenvolvedores de aplicativos que morem na Argentina. Ou seja, seria uma excelente oportunidade para o Google adotar o Bitcoin. E para os próprios argentinos adotarem o Bitcoin. Porque o dólar também não é uma moeda segura. É uma moeda que vive sendo manipulada pelo governo americano. Agora o Bitcoin não. O Bitcoin é algo que surgiu no ambiente de livre mercado e foi adotado voluntariamente. Só isso já mostra a superioridade do Bitcoin. Não é algo forçado. É algo voluntário. Então essa é a dica que eu deixo. Em todas essas economias que são reprimidas pelos governos, usem Bitcoin. É claro, o Bitcoin serviria em qualquer parte do mundo. Você não depende de um cenário de terror desse, um governo opressor. Mas eu tenho certeza que o Bitcoin vai começar a prosperar cada vez mais nesses ambientes. E é o que já está acontecendo. Se é ruim viver no Brasil, é pior ainda viver na Argentina. Mas a crise aí pode ser uma oportunidade para o Bitcoin surgir e o governo se tornar mais fraco ainda. O governo perceber que ele não tem todo esse poder. Ele não pode... Ele não tem a sua licença. Ele não pode fazer o que ele bem entende com a população. Porque ela sim, a esperta, vai tentar fugir para um caminho melhor. E quando ela descobrir o Bitcoin, os governos estarão ferrados. Doce portbagão doce. Doce.